Olá! O que o Shark Tank pode nos dizer sobre o Brasil ser uma economia que não aprende? Pra quem não conhece o programa, ele é um grande sucesso da TV norte-americana em que grandes empresários, grandes investidores, são realmente bilionários, pessoas que têm dinheiro em vários negócios simultaneamente. Eles vão num programa em que as pessoas vão fazer o que eles chamam de pitch, que é o pedido de financiamento, de parceria, de sociedade, para ideias que precisam de mais força pra ganhar corpo, pra ganhar atração. Então, em geral, você tem pequenos empresários que aparecem lá com algum produto, uma invenção, alguma ideia inovadora, mas eles não têm financiamento, eles não conseguem ter o conhecimento técnico necessário pra fazer o negócio avançar. E aí eles chegam lá, então, e eles têm que convencer os 4 ou 5 investidores que estão ali a colocar dinheiro na empresa deles. O problema é que esses 4 ou 5 investidores, eles são muito casca grossa. São investidores, assim, realmente que conhecem muitos negócios, conhecem muitos mercados, muito embora um ou outro ali seja mais especializado no ramo de bebidas, outro no ramo de tecnologia e tal. Então, você tem grandes empresários e, em geral, tem pessoas ali que já levam patentes. Tem gente que vai com 15, 20 patentes do produto pra poder dizer, olha, meu produto tá protegido, eu tenho aqui uma oportunidade de explorar esse lucro de monopólio e, com isso, eu só preciso do seu dinheiro, da sua parceria, do seu know-how pra fazer o negócio explodir, porque minha empresa é muito pequena. Então, a gente tem ali, por exemplo, um cientista que, notando que os laboratórios gastavam muito dinheiro pra fazer coleta de dados, por exemplo, amostras, na hora de fazer testes clínicos, ele montou uma empresa em que ele paga 50 dólares pra cada pessoa, pra que ela pegue um cotonete, né, o suave, passe na boca, coloque no tubinho e devolva pra ele. E ele vende esse banco de dados, essa intermediação, para os grandes laboratórios. Então, ele ganha dinheiro pagando pra pessoa, porque a empresa pagaria muito mais por isso pra fazer esse negócio. Então, note que são tipos de problema muito diferentes do que a gente tem aqui, mas aparece, por exemplo, corretores de imóvel que desenvolveram um mecanismo de controle remoto da casa. Então, é toda uma tecnologia de controle remoto em que você chega com o celular no imóvel, aponta isso, o seu celular, pra casa e você, que já é um corretor credenciado, então pode entrar, você não precisa ficar navegando pra pegar a chave da casa e assim por diante. Então, a gente tá falando sempre de negócios que têm um conteúdo tecnológico muito avançado e os sharks, né, os tubarões, eles são muito exigentes nisso, porque eles dizem, eu não quero entrar em mercados que são muito competitivos, porque ali a competição já é, né, de estraçalhar o que eles chamam de oceano vermelho, que a gente trata bastante, eu e o Paulo no nosso livro, né, Brasil, uma economia que não aprende. Então, a gente tá falando de economia de grande escala, a gente tá falando de grandes negócios que vão fazer parte daquilo que a gente chama de economia de escopo. Então, é um sujeito como esse que tem bilhões de dólares investidos em vários ramos, em várias atividades, e ele pega aquele pequeno negócio, ele tem equipe, ele tem grana, ele tem financiamento, ele tem muito dinheiro em caixa pra poder vingar, fazer vingar essas iniciativas. Muito bem, aí você chega aqui no Shark Tank do Brasil. Então, o Brasil fez, né, uma versão, e quando você vai olhar, assim, novamente, é muito bem intencionado, eu não tenho nada contra as pessoas que estão ali na bancada, mas você vai ver que são empresários de, ou de serviços, né, então o China Inbox, que é uma cadeia, né, de restaurantes, ou você tem ali a Chili Beans, né, que é produtora de óculos, que, novamente, nada contra, mas pouca tecnologia, muito tecnologia de marketing, de vendas, né, de tecnologia de disposição de unidades postos de venda, de maneira, com alguma tecnologia, evidentemente, não é zero. Aí tem uma outra que é uma Venture Capitalist, né, que ela faz investimentos em vários diferentes negócios, e tem ali o dono da Polishop, que é, essencialmente, um importador credenciado, né, de produtos dos Estados Unidos. Então, quando você olha pro Shark Tank brasileiro, e vão as pessoas ali pedir dinheiro pra abrir manicure, pra abrir venda de pastel, pra abrir... São todos serviços que são de baixíssimo conteúdo tecnológico. E eles não são escaláveis, porque, geralmente, eles têm ali a personalidade da pessoa que tá tocando. Então, um exemplo apareceu numa veterinária que ela queria escalar o negócio dela, que era o atendimento móvel. Ela tinha lá as ambulâncias, né, meio ambulatório móvel, e ela ia andando, e ela queria ampliar. E aí os Chartres falaram, mas você é o nome do negócio, como é que eu vou escalar isso? Eu só quero um negócio escalável. Eu quero um nicho que eu possa expandir. Então você tem isso, tem revenda de imóveis. São todas atividades que não produzem conhecimento, não produzem aprendizado produtivo. Produzem conhecimento nos mercados ali, localizadamente. Mas esses conhecimentos, eles não se difundem pro restante da sociedade. E este é o ponto do nosso livro. Não é culpa das pessoas. Elas estão fazendo o melhor que elas podem. Não é culpa dos empresários. Não é culpa de quem revende imóveis. Não é culpa de quem vende óculos de sol. Não é isso. O problema é que o nosso ambiente coletivo, a nossa estrutura econômica, não é uma estrutura econômica que permite a quem produz óculos desenvolver uma tecnologia absolutamente inovadora pra concorrer com a Oakley. Pra concorrer com as grandes marcas como Ray-Ban, mundo afora. E esse é o ponto, ainda que concorra, qual é a tecnologia que a Chiripins acaba difundindo pro restante da economia. Se houver alguma, é muito pouco. E o que a gente tenta colocar é que este é um problema que se encontra no sistema da economia. Você não vai resolver esse problema dando mais know-how pro empresário e dando mais conhecimento pro funcionário dele. Tudo que vai acontecer é aumentar a produtividade ali. Mas é o conhecimento que é mais amplo, que pode ser difundido. Daí a ideia de transbordamento. Que ele pode spillover. Ele vai pulando e encontrando outras aplicações em outros mercados. É este conhecimento que importa. Então quando a Tesla desenvolve a forma de ter um carro que é 100% não tripulado, ou seja, não tem nenhum controle. O carro é inteiramente guiado por inteligência artificial. Essa tecnologia se aplica a uma série de outras dimensões em vários outros mercados e pode gerar disrupções tecnológicas em vários outros mercados. E isso a própria economia dá conta. O Estado não precisa pilotar. Agora, o que falta no Brasil? Um sistema de inovação que crie na nossa sociedade o interesse e a capacidade das empresas. É importante frisar. E a capacidade das empresas de inovar. Mas não inovar apenas naquilo que resolve problemas localizados daquele mercado e talvez até só da empresa. Mas problemas que uma vez solucionados podem gerar uma série de benefícios para outros setores. E a única forma de fazer isso é ter um sistema de inovação. E aí você vai dizer, André, mas nos Estados Unidos você está citando empresas privadas. Sim, mas o que eu, Paulo, vários outros economistas que andam com a gente, o que a gente sempre tenta falar, o próprio falso no Revolução Industrial Brasileira, é que essas coisas em geral têm a participação ou a coparticipação do Estado. A gente precisa o quê? Mobilizar recursos. Você precisa ter muito dinheiro para bancar pessoas fazendo isso por muito tempo. Fazendo isso o quê? Desenvolver tecnologia de ponta. É coisa que nem eu nem você entendemos. Mas que lá na frente vai servir para toda a área de engenharia, para toda a área de produção de bens de capital, que produzem as tecnologias, que vão fazer com que a produção no setor de serviços, na indústria manufatureira seja mais produtiva, são esses setores que precisam mobilizar esses recursos para gerar o que eu chamo do futuro, para gerar a tecnologia que nós vamos usar lá para frente. Então, eu provoco você a assistir o Shark Tank com esses olhos. Se você tiver acesso, tem vários trechos disso no YouTube, mas compare o Shark Tank americano, o tipo de negócio que aparece lá, com o Shark Tank brasileiro, e a maneira como isso funciona. Então, eu dei dois exemplos do Shark Tank americano. Um que é essencialmente um serviço, que tem um valor localizado, que é esse de coleta de amostras para testes clínicos. E um outro que tem uma tecnologia razoável, tem uma patente em cima disso e tal. E vocês vão notar a diferença na escalabilidade, ou seja, o quanto que aquele negócio pode florescer para se tornar grande. Isso não significa que no Brasil não tenha. Mas dê uma olhada no número de projetos parecidos, com esses que eu estou te falando de alto conteúdo agregado, que tem lá nos Estados Unidos, e comparem com o número que aparece aqui no Brasil. E é isso que a gente coloca. Não é culpa das pessoas. Não é culpa de quem está ali fazendo aquilo que faz melhor. Não é culpa de quem está ali labutando com uma boa ideia que teve. Por quê? Essa é a nossa economia. É a economia em que vender pastel gourmetizado vai te dar muita grana. É a economia em que você fazer um sanduíche de carne louca, com um tempero diferente, com um nome bonito, vai fazer você ter poder de monopólio em uma determinada localidade. Só que essa economia, ela tem um efeito difusório de tecnologia muito baixo. E infelizmente, a gente apenas consegue atacar esses problemas no plano do sistema. Não dá para resolver isso de maneira localizada. E, por fim, isso não significa que o Brasil não tenha indústrias com altíssimo padrão tecnológico. Tem. E tem indústrias muito avançadas. Muitos setores com tecnologia brasileira desenvolvida aqui muito avançadas. A minha pergunta é, se a gente comparar o número de setores que tem esse desenvolvimento tecnológico no Brasil com o número de setores que tem esse desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos, na China, na Suécia, qual você acha que vai ser a proporção brasileira com relação a esses outros? Então pense, o Shark Tank é um bom indicador da economia brasileira que não aprende. Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço! Obrigado.